Fala meu povo galerístico, vamos, olha o bueiro, nossa, onde eu parei, quase que eu pus o pé dentro do buraco, eu já caía já, aí morreu, piranha, é, eu tava ligado, fazia um tempão, foi só eu querer sair, ela morreu, vamos pra vinheta, aí já nós volta, pra mais um vídeo aqui no canal do Gori, ok, 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 E aí meu povo galerístico, como estão as coisas pelas bandas de vocês, aqui pelos meus lados tá tudo legal, tá tudo chique, tá tudo bacana, Então eu só tô chegando aqui pra falar o seguinte, ó, o nosso querido amigo Veronese, ele pediu, né, pra que a gente, eu falei outro dia do local onde fazia o verdadeiro sanduíche Bauru, Que era o esquinão, né, só que o esquinão agora não é mais no mesmo ponto onde foi muito tempo, agora o esquinão mudou, na ala meia da Otávio Pinheiro Brizola ali, pra quem vai, ai meu Deus, que barulheira, quem vai pro Bauru Shopping, E na cabeceira, perto ali da cabeceira do aeroporto, tá certo, então eu falei pra ele, se eu passasse lá perto, ia mandar pra ele o número do negócio, Mas coloquei meu zap, aí, nos comentários do vídeo, aí me fala, nossa, você coloca o seu whatsapp nos comentários, pra mim não tem problema, Se você digitar aí, Dr. Gore Contato, no Google, ou Dr. Gore, ou até Oliveira, vai aparecer todos meus contatos aí, e-mail, whatsapp, twitter, instagram, Vai aparecer todas essas paradas aí, então pra mim não tem problema não, e eu consigo meio que, É, como é que fala? Olha, esse não tá dando certo, ele vai reto, mas tá vindo muita gente lá de baixo, então vamos ter que esperar mesmo, E tipo assim, ó, e se eu soubesse que aquele carro tá, se eu visse antes que tá dando certo, dá pra eu ter ido, mas, Ok, vamos esperar, uma CG Titan, uma Hayabusa, essa eu conheço, viu, Diogo, Diogo, Pantera Negra, Hayabusa eu conheço, Bom, depois desse carro preto dá pra ir, porque o outro tá mais distante, eu vou na faixa de lá, quer ver, ó, Ó, é nóis, ó, Não sei se vela, se eu é feio pra caramba, né, Pensa num carro feio, não dá pra ir, porque a moto tá carcada, Se eu tivesse uma velocidade normal pra faixa, pra via, eu podia ir, mas não tava dando não, Então, é, não tem problema eu colocar meu whatsapp, se alguém quiser pedir meu whatsapp no comentário, aí eu coloco, não tem problema, Só que vocês já ficam ligados que não é qualquer mensagem que não é responde, né, não é qualquer um que não é conversa, Eu tenho que ter um conhecimento de quem, quem, vamos ver se a gasolina subiu, não baixou, dois centavos, Era 4.19, agora tá 4.17, ó, meu Deus do céu, viu, Esses dias minha moto caiu, e esse introduzor aqui ficou meio banguela um, ele ficou meio, meio lelé, Mas eu apertei ele, ele ficou certo, ó, aqui que eu vou fazer curso de dublagem o ano que vem, ó, Dublagem, cinema, teatro, musical, Ah, eu vou fazer um curso, o duro que, pra vocês que não sabem aí que é fazer o curso, Assim, você faz o curso de dublagem, de interpretação, porque pra ser dublador, você tem que ser ator, tá, Não adianta que nem eu, eu sou locutor, não adianta eu querer ser dublador, A não ser que você já tiver um monte de trampo, e que você conseguir marcar, comprovar as horas, coisadas, Que o rapaz ali, o Luiz, falou pra mim, segue eles no Instagram lá, digita lá, é cinema Hollywood, Acho que é escola Hollywood, um negocinho, digita lá, coisa Hollywood, não vê que nós vai, hein, Não vê que nós vai, digita alguma coisa, coisa Hollywood lá de cinema e dublagem, vocês vão achar, Bauru, tá, É, ele falou que são mil horas, parece, você tem que ter, pra poder pedir o DRT de ator, ou ator dublador, Se você não é ator, você pode ser dublador, tá, se você tem a formação de ator, você pode ser dublador, A não ser que, ai, caramba, ficou laranja já, a não ser que você não tenha, assim, muita, muita, sei lá, Muita prática na fala, né, a sua dicção, a sua oratória não seja, assim, muito legal, então você tem que, Mas quem faz o curso de ator já deve ter as manhas, já, do negócio da fala, né, mudar a voz, fazer uma voz diferente, Dependendo do personagem que vai fazer, a pessoa tem que fazer uma voz, sei lá, uma voz caricata, Acho que até uma voz caricata, acho que consegue fazer, mas, pra ser dublador, você tem que ter o DRT de ator, ó, Sem querer, o cara não sabe o que tá acontecendo, ele tá buzinando o cara, dá uma fechadinha, ele já vai pra casa do chapéu, já, Onde é a casa do chapéu, hein? É na chapelaria, né, não é? Não, mas essa casa do chapéu que vai aí, quando bate de moto, essas coisas, acho que é outra casa do chapéu, Essa casa do chapéu aí, não tem boca, não, lá você não vai comprar chapéu, lá você vai pra ficar pra toda a eternidade, É isso aí, meus queridos, ó, eu falei pra vocês, vocês terem um pouco de paciência aí com nós, porque é o seguinte, hein, Mas não é uma merda, bem, a hora ficou verde, Pô, não pode falar merda no vídeo, pode falar merda? Putz, eu falei merda, hein, eu acho que não pode falar merda no vídeo, mas eu falei merda, mas beleza, Então foi dessa vez só, não vou falar merda mais no vídeo, não, Pode ver os vídeos do Gora, que você não vai mais ver eu falando merda, E o meu banco, ele tá com um problema aqui, que ele tá rebitando, ele tá tipo chojotadinho aqui, ele tá bem bundudo, Eu não sei porquê, tem que ver porquê que ele não tá travando aqui, bom, esse carro não tá dando seta, Eu vou ficar desse lado, dar a minha setinha aqui, esse gato, Eu vou ficar dando umas aceleradas aqui pra essa piranha não morrer, Vou deixar minha moto ali no estacionamento do Seat, Guerreiro, PR, Imóveis, Compra, Venda e Locação, eu não sei porquê que eu falo das coisas, viu, Toda vez que eu paro assim, eu fico olhando pras empresas, eu fico lendo alto as coisas que eles fazem, E não dá certo isso daí, Ah, tá fazendo propaganda de graça, né, Ó, o cara antes do verde, nós só vai no verde, viu, o cara da bis branca, Ô, Fugue, ah, a placa dele é Fugue, Ai, que da hora, Ah, eu tô pensando em mudar o nome do meu canal, viu, É, meu canal vai chamar Texugo Negro, Tô zoando, Mas que passou essa ideia pela minha mente, passou, Texugo Negro, Um é porque eu sou negro, E um é porque eu gosto da palavra texugo negro, Eu vi um especial do Kevin Hart, Ele, não, não é um especial dele não, é um filme, né, É o filme dele com o The Rock, Esqueci que filme que é, Até que o cara fala lá, ô, Foguete Dourado, É, Aí o vilão do filme, no caso, seria o Texugo Negro, Aí eu gostei da palavra texugo negro, Falei, ah, eu vou pôr no meu canal de texugo negro, Eu não posso fazer um canal com o nome de texugo negro, Porque eu já tenho 300 canal, mas eu só mexo no canal do Gore, Então, é embaçado, Tem um canal de game, Mulecadinha Pompom, Que eu comecei e parei, Eu preciso fazer mais vídeo pro Mulecadinha Pompom, Mas, enfim, é isso daí, Agora vou deixar minha moto aqui, Sossegadinha, Anamolisa, querida, Só não gostando muito do ser, Que você tá morrendo no sinal, Mas, é, beleza, É isso aí, Ó meu boné do Santos, Dá pra ver o boné do Santos, não? Dá, aí, ó, Boné do Santos no meio da tela pra vocês, É isso aí, Muito obrigado quem me seguiu até agora, E eu digo pra vocês, Fui! Com a imagem da Anamolisa, Nós encerramos as transmissões deste vídeo de agora, Até o próximo vídeo, Se Deus quiser!